Estamos aqui com o Leonardo no Interclubes Leste, o time do Canabins acabou de perder o jogo com negritude. E aí pessoal, como é que foi o jogo aí? O jogo foi bom, né? Por causa que o Leonardo fez o mercado errado, aí nós estávamos um pouco chateado. É, mas faz parte, né Baxi? Você sabe disso, né? Pra nem é sempre que ganha, né? Mostrar aqui aos outros meninos do Canabins. A molecada está meia triste porque perdeu, mas vocês estão felizes de ter participado pelo menos do campeonato? É verdade. É isso aí. Mas o nosso time tem disposição aí pra jogar o próximo campeonato. É assim, tio, perdeu, perdeu, não é toda hora que ganha. E hoje não foi o nosso dia, mas a gente deu vai embora. Que alguém mais quer falar? Me dependendo que aprende. Eu acredito que o nosso time do campeonato vai voltar mais forte no próximo. Ainda não vai ser para o pior. Agora dá um grito de guerra aí, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.